A CIDADE NO BRASIL É 15! Tá, 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 tá na boca do povo Na pôr e Zé pra trabalhar de novo É 15! Pra trabalhar de novo Tá, 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 tá na boca do povo Na pôr e Zé pra trabalhar de novo É 15! Pra trabalhar de novo Nos quatro cantos de patos Tem corrente de emoção Nabor é simples, Nabor é da gente É mais que o perfeito, ele é um irmão Ele fez, ele faz, Nabor é capaz Tudo junto! No seu coração Nabor, 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 Nabor Tá, 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 tá na boca do povo Nabor e Zé pra trabalhar de novo Tá, 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 tá na boca do povo É que sim, pra trabalhar de novo Tá, 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 tá na boca do povo Nabor e Zé pra trabalhar de novo Tá, 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 tá na boca do povo É que sim, pra trabalhar de novo Quem trabalhou a gente reconhece E não esquece o nome de um irmão Nabor, fez o bem, vai fazer muito mais Todos num só coração Nabor, 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 Nabor Tá, 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 tá na boca do povo Nabor e Zé pra trabalhar de novo Tá, 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 tá na boca do povo É 15 Pra trabalhar de novo Tá, 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 tá na boca do povo Nabor e Zé pra trabalhar de novo Tá, 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 tá na boca do povo É 15 Pra trabalhar de novo 15, 15, 15, 15, 15 é na dor 15, 15, 15 é trabalhador 15, 15, 15 é na dor 15, 15, 15, 15 para com amor Música